Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará Vamos se inscrever no nosso canal galerinha e dar like aí nos nossos vídeos Hoje galerinha mais um suco detox pra gente aí, pra gente emagrecer, pra gente ficar forte Pra gente aguentar o pique do dia a dia e vamos que vamos né Vamos lá para os ingredientes Uma folhazinha de couve higienizada, couve manteiga, couve mineira, show de bola Limpinha, higienizada, vamos pro liquidificador Hortelã, hortelãzinho fresquinho, limpinho, higienizado Abacaxi, suco, uma delícia, esse suco é muito gostoso Vamos lá colocar abacaxi A outra fatilha, gengibre, show de bola, vamos lá pro gengibre Quatro fatilhas Um restinho aqui de abacaxi, vamos lá, vamos que vamos E mais uma folhazinha de agrião Aí galerinha, o próximo passo agora né, colocou os ingredientes tudinho Vamos lá pra 220 ml de água Arrochou aqui né, 220 ml de água Agora vamos tampar o liquidificador Tampar o liquidificador e uma da brasa né, show de bola É só arrochar agora É só arrochar agora né, colocou o liquidificador E aí E aí Muito bom. Pronto, agora já bateu, né? Vamos agora para o segundo passo agora, né, galera? Vamos ver como é que ficou o nosso suco detox. Vamos agora colocar no copo, show de bola. Uma delícia, esse suco, cara, esse suco é muito gostoso, cara, muito bom. Aí, galerinha, show de bola. Apresentando para vocês o suco detox, muito gostoso, muito delicioso. E vamos que vamos, agora vamos se deliciar. Uma delícia, muito gostoso. É um suco que emagrece, fortalece você, deixa você forte. Uma delícia, muito gostoso. Show de bola. Então, para você emagrecer, ficar forte, toma esse suco detox, um suco natural. Não precisa você colocar açúcar, não precisa você colocar adoçante. Não precisa você colocar nada. Porque tudo aqui é só coisa natural. Você tem o abacaxi, que é doce. Tem o hortelã, que é doce. Tem o gengibre, tem o couve. Então, é só o vitamina. Olha só a vitamina. Olha a cor. Olha só a cor de um suco desse. Uma delícia, cara. Isso aqui é... Você está consumindo só coisa natural. Coisa que vai te fortalecer, vai te dar saúde. Então, cara, as dicas do nosso canal Criatividade Ceará é só dicas show de bola. É só dicas boas. Uma delícia. Quer emagrecer, quer perder peso, quer ficar forte? Dica do nosso canal Criatividade Ceará. Suco, detoxo, show de bola. Couve, gengibre, hortelã e abacaxi. Show de bola. Então, é um suco que você vai fazer rapidinho. Vai fazer, vai se deliciar. E vai perder peso, vai ter saúde. Porque os benefícios do couve e fibra te ajudam em tudo. Emagrecer, te dar disposição, te dar coragem. Você tem a fibra do couve. Tem os nutrientes do hortelã, que é bom para a pele, é bom para a saúde. É bom até para combater o câncer. Então, cara, nosso canal Criatividade Ceará só tem dica legal. Então, suco, detoxo, show de bola. Para emagrecer, para te dar disposição, te dar mais coragem. E show de bola. Aí, olha só a coisa de um suco desse. Natural, não precisa de doce, show de bola. Muito gostoso. Então, é isso. É de estar tomando suco por aí, se entupindo de açúcar, de adoçante, que só vai te fazer você ficar doente, cara. Segue as dicas do nosso canal. Tudo natural é mais gostoso. Toma suco de toxo, suco de fruta. Porque mesmo que você não acredite, se você tomar até isso aqui demais, isso aqui demais também prejudica. Em vez de você consumir o açúcar, consuma isso aqui. Isso aqui é muito melhor do que o açúcar. Então, se você pode, pode tomar suco natural, como esse suco nosso canal indica para você, não vai ficar se enchendo em lanchonetes, se entupindo de doce, de massa. Então, vai para o lado natural. Suco detox, show de bola. Vai emagrecer, vai ter mais saúde, vai ter mais disposição para encarar a rotina do dia a dia. Então, galerinha, vamos se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Compartilha os nossos vídeos aí para os seus amigos. Compartilha os nossos vídeos aí, que eu, Nando Nascimento, te agradeço por cada like que vocês dão aí. Show de bola.